O que é o professor Manuel Miraglinho? Pela qualidade do trabalho que escreveu, pelo seu Inovação Portugal, que eu considero um excelente retrato daquilo que se passa no nosso país, nesta área. E procurei no livro uma frase que nos dissesse, ao que vem o professor Manuel Miraglinho, o que é que ele pensa sobre a inovação em Portugal. E esta frase foi aquela que me parece que melhor espalhe isso. Vivemos num quadro de pronunciado dualismo. E o que é isto? Bem, é termos tido uma política de ciência forte nos últimos 15, 20 anos, com resultados muito bons para o país, mas ao mesmo tempo não temos sabido, do seu ponto de vista de desenvolvimento económico, acompanhar o desenvolvimento científico e, portanto, mantermos longe daquilo que fazem os melhores na economia mundial. E isto porquê? Porque não houve uma política de desenvolvimento económico que a emparelhasse com o desenvolvimento científico ou, de uma outra maneira, quem desenvolveu política científica não se preocupou em encasar as coisas de uma forma devida com o que se passava do lado da economia. De facto, nos últimos 20 anos, Portugal investiu na educação e na ciência. Tem hoje um aumento da qualificação académica dos jovens notável. Portugal tem um forte aumento, foi feito um forte aumento nos gastos, nos investimentos, em investigação e desenvolvimento em porcentagem do PIB. O número de investigadores hoje em Portugal é mesmo ligeiramente superior à média europeia, o que para muita gente será uma surpresa, mas é assim. A produção científica tem sido crescente e é hoje próxima daquilo que se faz em termos médios europeus. Algumas imagens para mostrarem aquilo que se diz, aquilo que se afirma. Realmente, os jovens que concluíram o ensino secundário nos últimos anos cresceram muito, aproximando-nos da média europeia. A média europeia é superior a 80%, portanto, nós vamos quase a chegar aos 70%, vamos aproximando a média europeia, mas com uma prestação francamente boa. O número de licenciados cresceu também da mesma forma e o número de doutorados tem crescido assim, como se vê aqui, o número de doutorados anual tem crescido de uma forma fantástica. Alguns no exterior, em verde, outros em Portugal, mas realmente com uma prestação fantástica. E foi feito então o tal investimento em ciência, que foi crescente nos últimos anos, nos últimos 10 anos sobretudo, embora nos últimos 2 tenha havido aqui um pequeno decréscimo, mas aproximamos-nos daquilo que a Europa tem feito, em média, de uma forma significativa. E conseguindo ter hoje o tal número que eu acho espantoso, temos um número de investigadores por mil pessoas ativas, claramente já superior ao da média europeia. E esta gente produz, está a produzir bem, tem vindo a produzir em crescendo, e hoje tem uma produção por milhão de habitantes semelhante à média europeia, a produção per capita é ainda inferior, pois temos um número maior de investigadores, deveríamos ter também uma produção científica superior, não é o caso ainda, mas estão a produzir francamente bem, e em algumas áreas, na área da saúde, na minha área, até já é superior à média europeia. Só que nestes mesmos, nestes últimos anos, Portugal tendo investido na educação e na ciência, os resultados deste investimento ainda não chegaram à economia. O investimento em inovação nas empresas subiu, mas ainda é baixo. As empresas ainda optam por pouca qualificação no emprego. O número de patentes portuguesas é muito baixo. O número de marcas portuguesas internacionalizadas é muito baixo também. A economia portuguesa perdeu competitividade, o que é, aparentemente, um contrassenso, na altura em que se investe na educação, em que se investe na ciência, e a economia, simultaneamente, perde competitividade. Algumas imagens de novo. Os gastos de IDE, como vimos, foram aumentando em termos globais. Aconteceu, esse aumento aconteceu nestes últimos anos, sobretudo porque as empresas investiram mais. Só que, em Portugal, o investimento das empresas ainda não chega aos 50% do investimento global. Ao contrário do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, onde, normalmente, cabe às empresas entre 2 terços a 3 quartos daquilo que é o investimento global. Quer dizer que o investimento das empresas é, francamente, inferior, como se pode ver aqui, àquilo que acontece em termos médios da União Europeia, muito inferior àquilo que os campeões da União Europeia, que normalmente são os países do Norte, fazem, ou o Japão ou os Estados Unidos fazem. Isso quer dizer que as empresas em Portugal, de facto, ainda não estão apostadas na inovação. Apesar dos esforços da Cotec, apesar dos esforços de muita gente, apesar de se falar muito em inovação, na realidade, a aposta é pequena. E se isso é de notar em termos gerais, eu chamo a atenção para este gráfico que está aqui. A mim parece-me que quem faz acontecer as coisas são sempre as pessoas. Ou temos pessoas, ou, de certeza, as coisas não acontecem. E, de facto, as empresas portuguesas não têm investigadores, não dão emprego a investigadores. Não dão emprego a doutorados. O professor Miriam Gaudinho diz isso em 2009, dos cerca de 20 mil doutorados que na altura existiam em Portugal, e hoje existem bastante mais, apenas cerca de 1% estava a trabalhar nas empresas. Hoje será um bocadinho melhor, mas não é muito mais do que isso. Em termos de investigadores, 22% dos investigadores trabalham do lado das empresas. Mas vejam, nos Estados Unidos é o contrário. Trabalham 80% dos investigadores do lado das empresas. Eu direi, enquanto as empresas portuguesas não tiverem gente capaz dentro de portas, como é que vão fazer acontecer as coisas? E, sendo assim, nós vimos que a produção científica tem vindo a crescer em papers, em artigos publicados. Naturalmente, as pessoas trabalham nas universidades e estão focadas na ciência pela ciência, e o que fazem é publicar, publicações científicas. E como não estão nas empresas, nem estão para ali focados e voltados, isso não acontece. E, portanto, o número de patentes em Portugal, 7 por milhão de habitantes a ano, é francamente, francamente, inferior ao que se faz na União Europeia, em termos médio. 15 vezes inferior ao que se faz na União Europeia, 30 a 40 vezes inferior ao que se faz nos Estados Unidos, ao que se faz no Japão, ao que se faz nos países do Norte da Europa. Se eu quisesse ser provocador, quase diria que a inovação em Portugal quase ainda nem existe. E este gráfico, para mim, é elucidativo de como as coisas têm corrido menos bem no desenvolvimento económico do país. De facto, no final dos anos 90, o país estava classificado em termos de competitividade da sua economia em 26, 27, no lugar de 26, 27, e agora está em 51º. Bom, mas apesar de tudo, algumas empresas, alguns setores, têm estado focados na inovação, têm estado apostados na inovação. O professor Miragolinho descreve alguns casos, aponta outros, e eu gostava de evidenciar o facto de ter descrito o Miragol, muito obrigado, de facto, há empresas portuguesas de maior e de menor dimensão, há empresas internacionais que investem em Portugal em inovação. E, para além disso, foram criados, ao longo dos últimos anos, centros tecnológicos, parques de ciência e tecnologia que servem os interesses da inovação. Apareceram spin-offs e startups e continuam a aparecer num número muito razoável que nos faz crer que o futuro será melhor do que o presente nestas áreas. Foram constituídos clusters, alguns de cima para baixo, mas outros de baixo para cima. E vou-lhes falar no cluster da saúde que foi constituído claramente de baixo para cima a partir do diálogo entre pares para se unirem e procurarem melhores soluções em termos de inovação. E, recentemente, há alguma tendência, finalmente, o professor Miragolinho diz isso e eu concordo, de alguns segmentos da nossa economia apostarem em média e alta tecnologia, ao contrário do que tem acontecido ao longo da história recente do país. E eu gostava de vos falar um bocadinho da área da saúde. O professor Daniel Bessa disse que a prestação da área da saúde tem sido positiva e, de facto, eu, trabalhando na área da saúde, tenho gosto em ver que há empresas que se portam relativamente bem suportadas por uma investigação de grande qualidade que é feita num conjunto de instituições de investigação, estão aí algumas delas, a título de exemplo. Hoje em dia, alguns dos investigadores na nossa área publicam nos melhores sítios, comparam muito bem com o que se faz no mundo em termos globais. Nós temos na área da saúde seis mil investigadores, mais de seis mil investigadores, se considerarmos as pessoas que trabalham, que fazem investigação a nível hospitalar, dos quais três mil são doutorados. Penso que não há nenhuma outra área que tenha tanta gente envolvida também na área da investigação. E desses três mil doutorados, duzentos já trabalham do lado das empresas em inovação. Penso que também não há nenhum outro setor em Portugal que já tenha duzentas pessoas a trabalhar em inovação do lado das empresas. É um número relativamente pequeno, mas é do melhor que temos no país. O facto de as empresas estarem a apostar em produtos novos, em serviços novos, que sejam competitivos a nível internacional, explicará porque é que nos últimos anos a exportação dos produtos e serviços de saúde tem crescido. Atingiu já os mil milhões de euros e só para identificar as coisas, eu direi, a exportação de produtos de saúde é hoje superior à exportação de vinho, do vinho de todo, o vinho de mesa e vinho de Porto todo, representa hoje cerca do dobro das exportações de cortiça do nosso país. Portanto, vamos tendo uma posição crescente e que, me parece, poderá continuar essa linha de tendência e eu direi que aquilo que melhor caracteriza a saúde que hoje temos em Portugal não é só a prestação em termos de investigação que tem sido feita, não é só a prestação também em termos de cuidados de saúde e falou-se nisso hoje, tratar também, Portugal hoje compara muito bem com o que se faz na Europa e no mundo, a nossa esperança média de vida hoje é cerca do dobro do que era há 100 anos atrás, estamos a viver cerca de 20 anos do que vivíamos há 40 ou 50 anos atrás, a mortalidade infantil desceu francamente, nós tínhamos nos anos 70 valores perfeitamente terceiro-mundistas, hoje temos a terceira mais baixa mortalidade infantil da Europa e a quinta mais baixa do mundo, portanto, não é só por isso, mas por esses dados, mas também porque temos hoje um conjunto de empresas focadas na internacionalização por via da inovação, por via de conseguirem alguns produtos e serviços que sejam competitivos à escala global. Penso que a grande riqueza da saúde é, sobretudo, o seu grande potencial de desenvolvimento. Aqui os números, portanto, como eu disse, estamos agora nos mil milhões e, embora com um crescimento mais baixo nestes últimos dois anos, continuamos, felizmente, a crescer. Dentro da saúde, deixem-me dar aqui um testemunho, o testemunho de Bial. Nós acreditamos que realmente são as pessoas que são capazes de fazer a diferença. E quando, há cerca de 30 anos, entendemos que o nosso caminho era um caminho de inovação, a nossa aposta era uma aposta na inovação e também na internacionalização, quando se inova a sério não se pode inovar para um mercado de 10 milhões, não faz sentido, tem que se inovar numa escala maior, quando apostamos nisso, percebemos que tínhamos que apostar em pessoas devidamente qualificadas. Nessa altura, foi quando eu comecei a minha carreira em Bial, tínhamos cerca de 160 colaboradores, meia dúzia de licenciados. hoje, temos 864 colaboradores, dos quais 69% têm formação universitária e desses, 5% são doutorados, 6% são mestres à malentia. É uma aposta nas pessoas. Sem termos estas pessoas, nós não podíamos fazer aquilo que temos estado a fazer, não podíamos ter inovação em saúde, competindo com as grandes multinacionais farmacêuticas. Tínhamos consciência que tínhamos que ter boa gente em Portugal, mas também tínhamos que ter boa gente noutros países. Naquela altura só estávamos em Portugal. Hoje, 55% dos nossos recursos humanos estão fora do país e, felizmente, mais ou menos o mesmo valor, estamos a atingir também em termos de faturação. Ou seja, 55% a 60% da nossa faturação este ano será feita fora do país, será feita a nível internacional. Criamos, em 1992, final de 92, princípio de 93, criamos um primeiro núcleo de inovação na empresa. No nosso caso, investigação e desenvolvimento tinha que ser, com, na altura, três pessoas e o responsável quatro pessoas. Hoje, temos 120 pessoas de oito nacionalidades diferentes, todos europeus, dos quais 32 são doutorados. eu penso que foi absolutamente essencial a qualidade das pessoas que nós procuramos adquirir e fomos buscá-las a algumas universidades portuguesas, fomos buscá-las a universidades europeias, fomos buscá-las a empresas multinacionais, com mais alguns jovens, constituímos uma equipa que foi capaz de dinamizar este setor. e eu acho muito difícil fazer-se investigação e desenvolvimento, ser-se inovador, sem se ter do lado de dentro uma capacidade de entender como melhorar os produtos e serviços que temos, como introduzir produtos e serviços melhores do que aqueles que já temos. E se foi importante termos esse núcleo, que se foi desenvolvendo ao longo dos anos, foi também muito importante estabelecer um sistema de relação aberto com institutos de investigação e desenvolvimento, primeiro em Portugal, depois em Espanha, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Nos últimos 20 anos, nós fizemos contratos com 116 instituições de investigação e desenvolvimento para poderem desenvolver aquilo que nós íamos trabalhando. Claro que só a nossa gente é que conhece os projetos todos, cada uma destas instituições conhece um bocadinho do projeto, que lhe é dado a conhecer, naquilo onde não temos equipamentos, onde não temos no UAU, onde não temos pessoas, nós contratamos esses institutos de investigação e desenvolvimento. Costumo dizer que é muito difícil fazer a ponte entre as empresas e a universidade, nós não fizemos uma ponte, fizemos muitas, mais do que isso, fizemos uma rede. Mas se toda a gente sabe que hoje a ciência que se faz a nível mundial se faz em rede, porque é que a inovação também não deve ser conseguida em rede. Bom, as coisas foram crescendo, nos últimos anos investimos sempre mais de 40 milhões de ano em investigação e, felizmente, as coisas foram bem, o produto disso foram cerca de mais de 12 mil novas moléculas sintetizadas por esta equipa, das quais seis se mantêm vivas, uma já está no mercado, outra está preparada para espreitar e quatro virão lá mais à frente. O professor Mira Godinho faz uma descrição do roteiro das habituais políticas de investigação e inovação, eu não vou amassá-los com isso, vou dizer que subscrevo aquilo que o professor Mira Godinho nos diz e diz, em Portugal também tem sido feito isto, de uma forma ou de outra, qualquer destas medidas foi feita, eu direi, é necessário mantê-las, reforçá-las, incentivá-las, enfim. O professor Mira Godinho alerta para a necessidade da alteração dos comportamentos. Ele considera que é absolutamente fundamental fazer isso e eu assino por baixo. As pessoas não têm muita confiança em termos individuais e em termos coletivos, são em Portugal um pouco avessas ao risco porque têm alguma dificuldade em confiar que, sobretudo numa política de desenvolvimento de longo prazo as coisas podem falhar, é necessário reforçar os níveis de autoconfiança. As pessoas em Portugal estão habituadas a trabalhar sozinhas, estão habituadas a trabalhar de si para consigo, há muita dificuldade de as pessoas partilharem, das pessoas trabalharem em conjunto, em espírito de equipe. No mundo de hoje há que alertar as pessoas, nomeadamente os empresários portugueses, que há que aprender esse caminho de partilha com o mundo universitário, com outras empresas em Portugal, no mundo, incentivar os processos colaborativos e depois desenvolver a criatividade. Em Portugal, infelizmente, na minha opinião, a criatividade não... Quantas e quantas vezes ouvi alguns paisinhos a encaminharem os filhos para estudarem, para serem médicos, para serem engenheiros, estudarem o português ou a matemática ou o inglês e quantas vezes quando as crianças queriam tocar música ou queriam desenhar ou queriam dizer, vai mas a estudar, vai mas a estudar. Acho que é que preciso coligir de mais para cima tudo isso. Agora, quase a finalizar, algumas notas minhas, como tornar a economia portuguesa mais competitiva. Eu acho que há milhentas receitas para estas coisas e já todos estamos fartos de resolver. são aqui pequenas notas minhas. Eu acho que é necessário fazer do desenvolvimento económico uma prioridade. O país tem que criar riqueza e tem que se focar nisso. Criar riqueza não é pecado. É bom para o país, é bom para nós todos. Se quiserem discutir depois a distribuição da riqueza criada, discutam o que quiserem. Agora, é preciso que este país se foque na criação de riqueza. Nós temos uma dívida acumulada, andamos a cortar aqui e ali e acolá. Mas como é que se pagam as dívidas? Quem é do dinheiro para as pagar? Olha-me qualquer coisa, é preciso focar as pessoas na criação de riqueza, no desenvolvimento económico. Tem que ser uma prioridade, uma prioridade forte, um foco. Eu gostaria de ver o governo focado nisso, o governo todo focado nisso, o senhor presidente da república, as forças sociais, todos, o país a pensar, é preciso criarmos riqueza, é preciso trabalharmos de uma forma inteligente, de uma forma eficaz para criarmos riqueza para o país. Depois há aposta numa mudança de paradigma da transferência de tecnologia, é uma frase bonita, mas ilustra aquilo que eu acho que é preciso fazer, de facto. E na minha opinião é preciso fazer, sobretudo, atraindo doutores, mestres, engenheiros para as empresas. Enquanto nós não tivermos as empresas reforçadas com gente que sabe da poda, vai ser muito difícil nós darmos a volta a isso. Eu acho que um mestre, um doutor, um engenheiro, tem muito mais facilidade em perceber como é que os produtos, os serviços podem ser melhorados quando está do lado de dentro, quando acompanha as coisas, quando vive os problemas das empresas por dentro, em diálogo aberto com o patrão, com os colegas, ele tem capacidade de perceber o que é que pode ser feito e depois sabe a que porta se pode ir bater nas universidades, nos institutos de investigação, tem uma linguagem capaz de ser entendido, de se fazer entender, de conquistar os académicos para poderem ajudar. Enquanto não houver gente por lá de dentro, parece-me muito difícil darmos a volta nisto. Claro que há os centros tecnológicos e que desempenham um papel notável em algumas áreas e têm as coisas corrido bem, mas se quisermos a fundo ter as coisas resolvidas, eu parece-me que há que atrair. Com incentivos como este, um pacote que existiu há anos e por pouco tempo e acabou, hoje com o número de doutorados que temos, com os nossos melhores jovens a saírem para o exterior, eu acho que temos que atraí-los e criar condições para que os empresários se sintam capazes de os ter dentro de portas. Isto, quer destes 75, 50, 25, era um incentivo que havia nesse pacote que eu vou há uns anos atrás, que era no primeiro ano o Estado paga 75% do ordenado do doutor, 50% no segundo, 25% no terceiro, ele tem aqueles 3 anos para mostrar o que vale e depois se realmente valiu a pena o empresário posta naturalmente nele. Bom, esta é uma forma, mas há outras, aumentar o número de estágios dos doutorados nas empresas, criar condições, fazer doutoramentos empresariais, enfim, há milhantas formas como se pode incentivar esta convidência. Eu gostaria muito que dentro de breves anos, como acontece nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Reino Unido, nós pudéssemos ver os nossos doutores a saírem das universidades para irem trabalhar nas empresas e alguns anos mais tarde eventualmente a saírem das empresas para voltarem à carreira académica sem haverem problemas nenhuns com isso. Conquistar as empresas a participarem nos instrumentos europeus de apoio à investigação e desenvolvimento. Eu diria que em Espanha ou na Itália eu percebo que os meus colegas empresários estão sempre muito atentos com esses pacotes que estão disponíveis em Bruxelas. Em Portugal os grandes empresários portugueses estão desatentos a isso, os médios empresários portugueses estão desatentos a isso. Estão atentos ao que se passa no CREM? Alguns, ou no Compete, mas em relação ao que se passa na Europa. Eu gostaria muito que estivessem atentos, que vissem as oportunidades, porque para irem lá têm que fazer o jogo da partilha com empresas, com outras empresas, com outras instituições de investigação portuguesas dos mais diversos países europeus. É um percurso que eu acho que faz falta é absolutamente essencial. Depois, investir na inovação que proporcione produtos e serviços competitivos. Penso que tem que haver a coragem de selecionar aquilo que se apoia e aquilo onde se investe. E ao longo dos últimos anos, aos últimos 10, 15 anos, vi alguns projetos sem sentido nenhum serem fortemente apoiados pelo Estado português. há que ter a coragem de denunciar isto, há que ter a coragem sobretudo de tomar uma posição diferente desta, selecionar aquilo que tem pernas para andar, aquilo que realmente é rentável, pode ser rentável, é rentável na sua exploração. E eu direi que em Portugal há setores que eu identifico muito bem como rentáveis. Eu falo do setor da saúde, o setor que é um setor mais novo em Portugal, mas alguns setores tradicionais, como o calçado, como o têxtil, têm capacidades, têm know-how de base que juntando alguma novidade trazida pela inovação tecnológica, podem perfeitamente fazer coisas muito giras. E nós temos, nós na saúde, temos procurado cruzar o conhecimento da têxtil com a nossa área e há coisas giras, as pessoas já ouviram falar de uma t-shirt que faz o registro eletrocardiográfico, já ouviram falar que se calhar que já estão a tentar fazer uma t-shirt que faz o registro de oito ou nove parâmetros diferentes, desde a temperatura do corpo, a frequência respiratória, não sei o quê, enfim, ou de um boné que faz o registro eletroencefalográfico, cruzando o noval de base da têxtil com alguma inovação da Universidade do Minho ou da Universidade do Porto, que a Universidade do Minho ou a Universidade do Porto têm ajudado a conduzir. Acredito profundamente nisso. E depois, finalmente, apoiar a internacional das empresas. Inovar para o mercado de 10 milhões não faz sentido. os empresários portugueses, grandes, médios ou pequenos, na minha opinião, devem ter o arrojo de procurar inovar para servir bem o cliente, esteja ele em São João da Madeira, em Bragança, em Badri, em Pequim ou em Nova Iorque. e para isso é preciso focarmos na internacionalização. Essa é a maneira de termos recursos que possam alimentar o tal ciclo virtuoso de que eu há bocadinho falei. E eu vou terminar com duas fases do professor Miragodinho. E duas fases do professor Miragodinho que eu acho que são exemplares em termos daquilo que falta fazer. das duas uma, ou conseguimos dar sustentabilidade ao sistema ou ele morre, na minha opinião. Ou seja, ao longo dos últimos 15, 20 anos, Portugal investiu forte do nosso dinheiro, do dinheiro do Estado português, do dinheiro de nós todos, em ciência. Os resultados foram francamente bons. Das duas uma, ou conseguimos levar isso à economia, aos tais novos produtos, novos serviços que sejam vendáveis em Portugal e no mundo e por via disso vamos recuperar o investimento e vamos poder injetar de novo dinheiro de forma a darmos continuidade à boa prestação da ciência, se não fizermos isso não é sustentável o sistema. Não há APIs nenhum no mundo que possa sustentar o desenvolvimento científico que o Portugal tem tido nos últimos 15, 20 anos se não conseguir levar à economia o sucesso desse trabalho. só assim se fecha o ciclo virtuoso para conseguir denomizar o país. E para isso meus amigos eu penso que há setores mais diversos onde nós temos capacidade de poder liderar a inovação a nível mundial. Nós não podemos ser muito bons excelentes em muita coisa. há que ser seletivos há que procurar onde é que podemos ser de facto bons e aí apostar fortemente. E eu acredito que sendo esse o caminho é um caminho bom para ser feito pernas a ele pernas ao caminho porque de outra forma quem governa vai ter a tendência de começar a cortar e começando a cortar começa-se a estiolar e aí estamos numa economia mediana ou mesmo numa economia terceiro-mundista e uma economia mediana uma economia terceiro-mundista não pode alimentar o sucesso científico que temos tido. Há que descobrir o ciclo virtuoso. Muito obrigado pela vossa atenção. Cumprimento todo o público que se encontra presente os colegas da Universidade do Porto alguns amigos que se deslocaram de longe também para estar hoje presentes cumprimento os representantes da Fundação Francisco Manuel dos Santos e agradeço designadamente o desafio que foi feito para escrever este livro à Fundação e particularmente ao diretor do Programa de Ciência e Inovação o Carlos Fiolhais e last but not least cumprimento também o Dr. Luís Portela e agradeço a apresentação que foi feita em que eu penso que foi transmitido de uma forma bastante objetiva o que eu tenho no livro embora com alguma reelaboração o que é natural para mim é uma grande honra ter tido esta apresentação feita pelo Dr. Luís Portela a Bial é uma das empresas mais inovadoras no panorama econômico português e portanto um livro que trata a inovação em Portugal ser apresentado por alguém que lidera que liderou durante bastantes anos uma dessas empresas mais inovadoras é muitíssimo adequado e portanto é com grande satisfação que tive esta apresentação feita pelo Dr. Luís Portela já foi salientado hoje em várias intervenções o Dr. Daniel Bessa agora também o Dr. Luís Portela os avanços que foram registrados nos últimos anos eu tenho aqui dois gráficos que são praticamente idênticos em termos da metodologia subjacente à sua construção só que um é de 1999 e o outro diz respeito a um ano bastante mais próximo 2011 estes dois gráficos retratam o esforço em investigação e desenvolvimento nos países da OCDE e mais alguns países designadamente as chamadas economias emergentes temos aqui a China temos o Brasil e por aí adiante este gráfico representa o esforço em investigação e desenvolvimento no eixo horizontal em porcentagem do produto interno bruto e no eixo vertical em permilagem da população ativa o número de investigadores em permilagem da população ativa o que nós verificamos é que Portugal que se encontrava numa situação bastante atrasada neste grupo em 1999 no momento mais recente isto é em 2011 há um avanço nós vimos que Portugal está praticamente a meio do pelotão ligeiramente para cima devido à tal situação de nós termos um número de investigadores relativamente mais elevado que o nosso investimento em ID portanto há aqui um progresso notável ao longo dos últimos 10, 15 anos é um progresso que corre de esforços de políticas de várias décadas portanto não é nada que ocorre num determinado momento mas efetivamente nós temos aqui assim uma continuação de políticas de orientação a favor da investigação em Portugal a favor da ciência e também de alguma forma a favor do desenvolvimento tecnológico nós temos aqui esta série que representa o crescimento do número de publicações científicas referenciadas internacionalmente vimos que o crescimento é exponencial e na realidade nós temos uma situação em que Portugal é um dos países do mundo e quando eu digo um dos países do mundo três, quatro países com maior crescimento da publicação científica ao longo das últimas duas décadas há pouco o professor Titano de Almeida criticou a obsessão quantitativa com a publicação é evidente que aqui nós estamos nessa perspectiva quantitativa mas certamente que também abordando esta publicação científica de um ponto de vista mais qualitativo também há registros de melhoria importantes para todos os efeitos eu penso que do ponto de vista português do ponto de vista nacional há aqui razões de nos orgulharmos há razões para nos orgulharmos de algo mais que das pernas do Cristiano Ronaldo portanto temos outros indicadores onde o nosso país tem manifestado um ótimo desempenho em termos mundiais eu tenho aqui a mesma informação mas expressa de uma forma bastante diferente que é o número de publicações científicas neste caso apenas numa área de conhecimento em ciências e engenharia medida esse número de publicações científicas por milhar de milhões de dólares o número de publicações existentes em dois momentos temporais em 95 e em 2009 e o que nós vimos é que há um acréscimo extraordinário do desempenho português é a linha que se encontra encarnado neste gráfico e que revela uma convergência muitíssimo forte com as economias mais desenvolvidas este indicador é importante porque nos diz qual é a ciência que nós temos capacidade de produzir com o dinheiro que temos e com o dinheiro que temos nós conseguimos alcançar a eficiência de países como a Alemanha no ano mais recente deste gráfico em 2009 nós estamos inclusive um pouco à frente da Alemanha nós constatamos que aqui existem outros países também em trajetória de melhoria vimos a China mas a China está na parte de baixo deste gráfico e apesar de hoje em dia a China ser a segunda maior potência mundial em termos de publicação científica o que se verifica que apesar de tudo ainda são bastante ineficientes portanto nós com os meios que temos somos capazes de produzir mais ciência e produzir ciência com a eficiência que está bem à vista neste gráfico foi também já dito isto foi salientado designadamente pelo Dr. Luís Portela o facto de nós termos um desempenho menos bom em termos de patentes se na realidade no indicador de output científico nós tivemos uma melhoria notável no indicador mais relevante de output tecnológico nós apesar da melhoria que é verificável neste gráfico temos ainda um desempenho muitíssimo modesto e encontramos uma distância enorme há um hiato enorme entre Portugal e as economias mais desenvolvidas e portanto o que nós constatamos aqui é a tal ideia da dualidade que há pouco foi referida pelo Dr. Luís Portela temos avanços notáveis na área da ciência temos também alguns avanços na área da tecnologia mas apesar de tudo há ainda um equilíbrio enorme entre a capacidade que tem sido criada em termos de produção de conhecimento científico em termos de oferta de novos doutorados em termos de melhoria de qualidade das universidades e depois em termos da capacidade de transformar esse conhecimento em aplicações em competitividade das empresas e portanto essa dualidade é digamos um grande desafio com o qual nós nos deparamos neste momento como superar essa dualidade como superar este fosso que nós ainda encontramos entre o desempenho científico e tecnológico há pouco o Dr. Daniel Bessa apresentou aquilo que eu de uma forma caricatural chamarei o modelo Bessa e ele dizia que tínhamos bastantes inovações e que não éramos capazes de as vender eu penso que esta afirmação tem uma cota a parte de verdade efetivamente haverá alguma dificuldade em conseguir fazer chegar ao mercado aquilo que nós desenvolvemos em termos de nova tecnologia em termos de inovação agora na última intervenção o Dr. Luís Portela apresentou uma outra perspectiva ligeiramente diferente a que eu chamaria também com a sua autorização um modelo Portela e que dizia que o problema se situava bastante em termos entre outros aspectos na incapacidade de integrar doutorados nas empresas eu acho que esta perspectiva também é verdadeira tal como a do Daniel Bessa também tinha uma cota parte de verdade acho que temos aqui alguns elementos para responder aos desafios que temos pela frente há efetivamente uma série de aspectos que nós teremos que acalcular nos próximos anos e teremos que trabalhar nesse sentido eu tenho aqui um gráfico que por sinal é retirado de um estudo da Cotec o chamado barómetro de inovação da Cotec e este barómetro de inovação da Cotec estima um indicador para quatro pilares diferentes e estes quatro pilares estão aqui à vista na parte de baixo do slide condições recursos processos e resultados portanto estes quatro pilares cada um deles é baseado em cerca de uma dúzia de indicadores e são calculados para cerca de cinco dezenas de países os países com melhor desempenho têm valores à volta de seis seis e meio sete em cada um destes pilares os países com menos bom desempenho têm valores da ordem de um vírgula cinco dois nestes quatro pilares nós vimos que Portugal tem um desempenho mediano nestes quatro pilares não está no topo mas também não está nos países com menos bom desempenho mas o que verificamos e o que é aqui o facto relevante deste gráfico é que o desempenho vai-se degradando da esquerda para a direita isto é nós somos muito bons nas condições e nos recursos ou relativamente bons nas condições e nos recursos e menos bons nos processos e particularmente nos resultados e portanto temos aqui um enorme desafio em termos de transformar as capacidades em resultados eu penso que esta continua a ser a questão central como conseguir concretizar os avanços à aquisição de capacidades que nós adquirimos nas últimas décadas transformar isso em termos de potencial económico eu tenho aqui uma frase que é retirada de um inquérito europeu é a análise desse inquérito os inquéritos comunitários da inovação e esta frase diz-nos basicamente o seguinte entre as empresas que se declaram inovadoras em diferentes países europeus as empresas nos países do norte da Europa na Suécia na Dinamarca na Finlândia cerca de 60 a 70% dessas empresas que se declaram inovadoras dizem que introduziram a inovação em colaboração em contrapartida nos países do sul da Europa em Espanha Itália e Portugal apenas cerca de 10 a 20% das empresas que declaram ter inovado dizem que o fizeram em colaboração nós temos aqui dois paradigmas de trabalho em inovação o paradigma do norte da Europa o paradigma do sul isto é de alguma forma vai contra a intuição comum nós achamos que os latinos são mais comunicativos que são pessoas extrovertidas expansivas que os nórdicos pelo contrário são introvertidos mas quando temos trabalho quando temos inovação o retrato é exatamente o oposto e portanto temos aqui um problema que condiciona e é a questão dos comportamentos que também foi assinalada pelo doutor Luís Portela e que eu dou grande importância no livro que está agora a ser apresentado que condiciona o nosso desempenho inovador a inovação o processo de inovação é um processo colaborativo e nós temos pouca capacidade de colaborar porque é que temos pouca capacidade de colaborar eu vou apenas apresentar este meu gráfico para depois avançar para algumas ideias em termos de conclusão este gráfico apresenta a situação de Portugal e Portugal é o país que está dentro de um pequeno retângulo em relação em relação a um inquérito que é feito a nível europeu e também noutros países na Europa o inquérito é designado pelo European Value Survey e essa pergunta é a seguinte você confia ou não na maior parte das outras pessoas e nós verificamos que no norte da Europa na Dinamarca na Noruega na Finlândia na Suécia cerca de 60 a 70% das pessoas dizem que confiam na maior parte das restantes pessoas em Portugal infelizmente o número de pessoas que responde afirmativamente a esta pergunta é da ordem de 15% portanto há aqui um problema de falta de confiança interpessoal também de alguma forma há um problema de autoconfiança portanto há aqui algo que corrói a sociedade portuguesa e que impede que nós colaboremos que impede que trabalhemos em conjunto que impede o desenvolvimento das dinâmicas inovadoras este gráfico ainda é mais preocupante porque olhando para o lado direito do slide nós verificamos que Portugal tem vindo a piorar neste indicador e este indicador é medido aqui até 2008 eu creio que se tivéssemos dados mais recentes a tendência de degradação continuaria isto efetivamente é muitíssimo preocupante e concluo com este slide daquilo que eu entendo que são cinco desafios principais o primeiro desafio a meu entender tem a ver com uma necessidade de voltar a colocar no centro das agendas políticas e no centro das estratégias das empresas o tema da inovação devido à crise devido às preocupações de curto prazo efetivamente a inovação tem baixado da suposição em termos de prioridade das agendas públicas e mesmo das agendas privadas isto deve-se naturalmente à crise deve-se a problemas em termos de comunicação dos agentes que trabalham na área da inovação e eu acho que é importante nós procurarmos voltar a recentrar o tema da inovação nas agendas públicas e privadas segundo lugar é imprescindível nós capitalizarmos com base nos avanços registrados o avanço que nós verificamos na ciência na formação avançada é historicamente notável e seria lamentável que nós agora perdéssemos essa capacidade consequentemente o terceiro desafio é o desafio da sustentabilidade nós temos a ameaça neste momento de uma imigração em massa de jovens qualificados ao nível de licenciaturas de mestrados e particularmente doutoramentos e portanto há aqui um enorme desafio em termos de sustentabilidade eu penso que as políticas públicas devem se preocupar muito seriamente com este tópico nos próximos meses para impedir que se desenvolva aqui uma situação de imigração muito significativa em quarto lugar e este é um aspecto que eu não referenciei por absoluta falta de tempo há uma necessidade de estimular o empreendedorismo nós temos empresas que trabalham muito bem em todos os setores no calçado na saúde na indústria dos moldes poderíamos falar de muitos setores eu tenho alguns exemplos de boas empresas em termos de inovação no livro mas mesmo empresas que não são inovadoras temos excelentes exemplos de empresas que trabalham com critérios de qualidade e de excelência portanto temos boas empresas no tecido empresarial existente mas é necessário incentivarmos o aparecimento de novas empresas porque são fundamentalmente as novas empresas as protagonistas da introdução da inovação na economia e de criação de novos empregos eu penso que mesmo do ponto de vista de empresas existentes pode ser um desafio interessante procurarem estabelecer spin-offs a partir da sua atividade e portanto temos aqui um enorme desafio para os próximos anos que é o desafio do empreendedorismo finalmente o último aspecto e eu diria que esta é provavelmente a tese mais importante do livro que está a ser apresentado há uma necessidade de mudar os comportamentos nós verificamos de acordo com aquele indicador da confiança que há uma enorme corrosão do capital social no nosso país há aqui problemas profundos que não têm sido equacionados pelas políticas públicas e se nós queremos mudar temos que aproveitar esta circunstância de crise para procurar mudar este nível obviamente que o empreendedorismo está também no âmbito dos comportamentos a criatividade está no âmbito dos comportamentos a propensão ao risco está no âmbito dos comportamentos e portanto nós temos que trabalhar os aspectos que afetam por exemplo a falta de confiança sobre a qual eu estive aqui a falar e portanto este domínio dos comportamentos terá que também ser provavelmente um domínio central das políticas públicas nos próximos anos muito obrigado Obrigada.